Fala galera tripolor, Fluminense, classificado em primeiro lugar, líder absoluto do grupo A, atual campeão da América, venceu a Alianza Lima, jogo suado hein, bem suado, o juiz estava querendo prejudicar o clube. Mas olha galera, eu estou aqui com quem? Com o Bernardo, conhecido como Pedro. Bernardo, o que que tu achou do jogo Bernardo? Fala, solta o que vier do seu coração, fala. Cara, foi bom, ganhamos, garantiu uma classificação, mas tem que melhorar, tem que melhorar muito ainda. Mas eu odeio a que sempre tem o mais, é impressionante, tem que melhorar o que? Fala pra mim. Cara, tudo cruzamento, descanteio, só tá tomando docinho, tem que fazer um pra ver com o alto. Eu não aguento mais cara, o Paul Miresi mudou no gol, cara, que a gente sofreu esse ano pelo alto, cara. Mas olha só, Thiago Silva não soluciona isso, não é? Olha, ele sai sem embaixo, parece sem embaixo, não sei. Mas ele vai tirar tudo, não sai. Vai tirar tudo. Vai tirar tudo. E quem tem que jogar ao lado do Thiago Silva? Felipe Mielo, Manuel, Marlon, tem opinião sobre ele? Vite, bom, 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 bom. Tem que melhorar, mas se desviar o bem mesmo, pode ser diferente, depende de tudo. Ele é o garanto do mais, tá vendo? Sempre tem o mais. Tem a coisa positiva, mas sempre tem o mais. O cano, eu quero saber do cano. O cano, eu acho que o cano tem que ir pro banco, e você? Cara, o cano, ele deu uma melhorada, não pode ficar, tipo, um arquinho, tá, pra fazer um gol aí, pra fazer um gol. Mas e o JK, o JK fez um pouco, fez gol hoje, menino rei? Cara, eu sei que fez gol, fez coisa boa, putinho, cara. Mas, ele não tá fazendo coisa boa pra ele. O moleque tem tudo pra fazer um tibolo, pra ficar sem titular, cara. Ganhar o carinho da torcida e dos jogadores também. Mas, tá escutando aí, JK, ó, o menino aqui, Bernardo, ele acredita em você, cara. Não acredito em você, JK, obrigado pelo aquele gol da Libertadores. Se não fosse você, a gente ia ter perdido aquele jornal. Aí, olha a resposta, JK, a criançada se amarra na rua. Então, fica pra você refletir aí o que é ser ídolo de um clube gigante como o Fluminense, que você já está internizado pelo gol, não é, Bernardo? Pelo gol do Tito. E hoje ele vibrou, achou legal o gol ali, vibrou pra caramba. É isso, o que quer falar mais ainda, Bernardo? Eu quero falar que agora, pra minha opinião, um dos melhores jogadores do time é o Marcelo. Porque o que ele está jogando é o fino da bola. É o fino da bola. É o fino da bola. Marcelo é gênio. Marcelo é gênio. E é isso aí. Marcelo é craque. É isso, Bernardo. Quero saber o seguinte. Dia 30 de novembro, final da Libertadores. Eu, você, teu pai e toda a nossa galera. Vamos estar aonde? Buenos Aires, no Monumental, pra empurrar o Fluminense com o bicampeonato da Libertadores. Então, fechou. É isso aí, galera. Vitória, Fluminense. Vai acabar, velho.